Foto Viva Foto Viva Pra mim Foto Viva É pra você Foto Viva Que fala Foto Viva Foto Viva Foto Viva Foto Viva Na melodia que falava do futuro Que você imaginou No passado que você Não viveu No passado que você Não viveu No passado que você Danço com você Cadê você? Cadê? 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 Foto Viva 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 Tchau, tchau